Galera, faltam dois muros, somente dois muros pra ter toda a minha vila com muros nível 9, galera, dois muros! Eu sou o Sany, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash of Clans, e galera, como vocês viram, faltam somente dois muros pra ter toda a minha vila com muros nível 9, depois de meses conseguindo recursos pra atualizar esses muros, finalmente eu vou conseguir atualizar esses dois que faltam pra completar minha vila. Sejam bem-vindos nos meus recursos que eu tenho 1 milhão e 300 de ouro, ou seja, eu posso atualizar um, e faltam só 46 mil de elixir pra poder atualizar o outro. Mas eu não vou atualizar agora não, eu vou atacar, eu tenho uma estratégia aqui com bárbaros e arqueiras, eu vou fazer 50% numa vila, pegar o bônus da Liga Master, que eu tô na Liga Master 1, que são de 140 mil de ouro, 140 mil de elixir e 900 de elixir negro, e assim, com esses recursos eu vou atualizar esses dois muros e finalmente eu vou tá completando aí a minha vila. Então, galera, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou procurar uma vila pra atacar e quando eu encontrar essa vila eu volto. Galera, galera, eu encontrei esta base aqui, não é uma base muito fácil de atacar com essa estratégia que eu tô usando, mas eu acho que eu vou conseguir o elixir necessário pra atualizar o meu muro, porque aqui vocês estão vendo que tem 159 mil de elixir, aí acho que tem um pouco nos coletores, acho que tem 40 mil sim nos coletores, então vou atacar, eu vou atacar e tomara que eu consiga o elixir que eu preciso. Vamos ver, colocar os barbos agora, agora vamos colocar as arqueiras, beleza, colocando as arqueiras na parte de cima da vila e parece que conseguimos um milhão de elixir e finalmente agora vamos conseguir atualizar o ouro. Nossa, soltei a arqueira sem querer, soltei a arqueira sem querer, não tem problema porque agora a gente vai conseguir finalmente atualizar o meu muro, não interessa se a gente vai conseguir os 50% a gente já tem os recursos que são necessários pra atualizar, infelizmente soltei a rainha arqueira, mas não tem problema, vou colocar meu rebarbo também, só pra ver se eu consigo a vitória, né galera, mas vamos ver, acho que vai estar difícil conseguir a vitória, vou ativar a habilidade da rainha aqui que estava sofrendo danos da torre do mago, vou colocar a habilidade do rebarbo daqui a pouco, coloquei as minhas tropas do castelo clã, ativa a habilidade do rebarbo agora, 38% vai ser difícil, acho que não vai dar, mas mesmo assim consegui, consegui, consegui 1 milhão de elixir e beleza, então 39% perdi, não tem problema, perdi, não tem problema, não tem problema, porque agora eu vou atualizar os muros pro nível 9, eu vou acabar o ataque por aqui, sim, vou me render, sim, vou me render, beleza, consegui o 159 milhão de elixir, então agora é o momento épico galera, vou atualizar os meus muros pro nível 9, finalmente, finalmente, se você não sabe quanto tempo que eu estou atualizando todos esses muros agora, vai. Uou, agora mais um, uou, galera, atualizei pro nível 9, todos os muros nível 9, aí sim galera, aí sim, muros no nível máximo, nossa galera, muito bom, muito bom mesmo, agora tá legal, tá legal, gostei, a minha vila agora tá com 6 muros nível 9, muito bom, bem feliz que eu tô agora, então, é isso, esse foi o episódio, só pra mostrar pra vocês, eu conseguindo os meus muros 9, finalmente, eu não sei se eu vou começar a fazer os muros 10, porque são muito caros, são 3 milhões, nossa, muito caro mesmo, mas então galera, foi esse o episódio, só queria mostrar pra vocês, eu conseguindo esses muros, finalmente conseguindo. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me digam nos comentários pra que nível de muros você tá atualizando na sua vila, pra deixar aí nos comentários pra eu saber, também me digam nos comentários o que você achou desse vídeo, deixa aquele like, aquele joinha no vídeo pra ajudar na divulgação do canal, e também se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo, tem vídeo todo dia aqui no canal, e também me siga nas redes sociais do canal, na página do Facebook, na página do Twitter, os links pra essas redes sociais estão na descrição desse vídeo, então, é isso, mais uma vez, muito obrigado por assistir, e a gente se vê na próxima, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho